Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de modo carreira com a equipe do Londres FC. Dessa vez, vídeo de hoje rapaziada, já estamos aqui com um novo técnico, o técnico que vocês votaram lá na aba comunidade, foi o técnico mais votado disparado, eu coloquei ali 5 técnicos para vocês votarem, e o Xabi Alonso simplesmente ganhou com 62% dos votos. Para vocês terem uma ideia, o segundo técnico mais votado foi o Guardiola, teve apenas 16% dos votos, ou seja, o Xabi Alonso ganhou disparado aqui, praticamente uma unanimidade entre os inscritos, né? Bom, e para o vídeo de hoje, vamos estar fazendo aqui a contratação do Rodri, que está aqui bloqueado na janela de transferências, no caso já acabou o bloqueio aqui dele, e apareceu aqui o Superagente, só que o Superagente, no caso, tinha aparecido, acho que foi no vídeo passado, né rapaziada, acho que ele vai sair agora aqui da janela de transferências, vou até clicar aqui, ó, é a última chance no caso aqui, né, mas eu não vou estar comprando, não vale a pena estar comprando aqui o Superagente no jogo, é muito caro, né, custando 550 diamantes, esses diamantes aqui a gente gasta para upar os jogadores, né? Então vamos fazer a contratação do Rodri, mas antes, dá adeus aqui a um baita jogador do nosso time, que é o Casemiro, rapaziada, vamos estar comprando aqui o Rodri para estar substituindo o Casemiro, que vamos estar liberando ele aqui na janela de transferências, vou pegar aqui um técnico de condicionamento físico. Mas antes da gente contratar o Rodri, vamos dar aqui uma upagem nos nossos jogadores, rapaziada, e vamos dar aqui apenas upagens com técnico técnico, né, porque vocês sabem aí que o Rodri é pegar ele, e tacar full físico, mas como eu estou upando aqui todo mundo ao mesmo tempo, não dá para calcular quanto de físico que vai cair nele, né, então a gente vai usar bastante técnico técnico que der para utilizar aqui, para que na maioria das upagens, quando for upar ali junto com o Rodri, caia apenas físico, né, rapaziada? Vamos lá, então vamos utilizar aqui o primeiro técnico técnico raro, eu só espero que não caia aqui no Messi, né, porque o Messi já caiu aqui bastante técnico técnico, acho que o Cristiano Ronaldo precisa aqui, principalmente o Bernardo Silva, cara, o Bernardo Silva está com a finalização lá embaixo, ué, o Odegaard está assim, veio substituir o Casemiro aqui, mas já já a gente coloca o Rodri para cá para estar estreando aqui, vai estrear ao lado do seu ex-companheiro de equipe, né, que é o Bernardo Silva, ex-companheiro de Manchester City. Bom, vamos lá, vamos usar aqui técnico técnico raro, vamos ver em quem cai. Nossa, avanço e não caiu na entrada em nenhum dos dois, aí é mancada do jogo, cara. Pô, se tivesse caído avanço aqui na entrada do Kim, 95 de entrada ali ia ser top, pô, aí é complicado em jogo, vamos lá, mais um técnico técnico raro. Pô, não caiu na entrada de novo, o jogo está me trolando aqui nos zagueiros, pelo menos caiu na finalização do Rodrigo. Bom, vamos lá, mais um técnico técnico raro aqui. Não, aí trolou. Já não era para ter caído no Messi, aí quando cai ainda cai em controle de bola e passe, aí é osso. Mesma coisa que o saco. Ô, o jogo está me trolando de técnico técnico, hein. Vou ficar bolado, vou tacar tudo físico. Ó, passe. Vamos lá, vamos usar aqui mais um. Gasta diamantes agora. O jogo está de sacanagem comigo, rapaziada, não tem jeito. Vamos lá, usar agora o último técnico técnico raro. Não tem como, mano. Eu usei quantos aqui? Foram, no total, 21 pontos de técnico técnico e apenas 4 caíram em características boas aqui, sendo ali a finalização, né, rapaziada? Pô, aí é complicado, hein. Aí o jogo está trolando bonito. Mas, enfim, vamos aí comprar o Rodri. Vamos lá, rapaziada. O Rodri, mais novo reforço aqui do time, custando 2.600 moedas. Um jogador bem caro, cara. Vamos lá. As próximas upagens que eu for fazer vai ser físico, rapaziada. Técnico técnico não está servindo para nada. Não cai na finalização, não cai na entrada, então não está servindo para nada, pô. Então está aí, o Rodrigo contratado, camisa 15 ali. A gente pode colocar a 5 nele, né? A 5 era do Casemiro. Comenta aqui qual camisa vocês querem que eu coloque no Rodri. Deixa a 15 mesmo aqui ou coloque a 5 que era do Casemiro aqui nele. Vamos aí estrear para campo e estrear numa formação diferente. Bom, bora aí para o jogo. Jogo contra a Real Madrid. Xabi Alonso já estreia logo contra o Real Madrid, mano. Que isso? Vamos lá. O Real está vindo aí no 4-3-1-2. Vamos para a partida. Técnico Xabi Alonso estreando aí na formação 3-4-3. Vambora. Olha, o Real já pegou a bola. Olha o passe ali no Cristiano Ronaldo. Deixou um no chão. Lá vem Cristiano para o chute. Frangaçudo o Loni para o fundo da rede. Que que é isso, mano? Como que o Loni aceitou essa bola? Rodrigo. Lá vem ele. Para sair cara a cara com o Loni. A marcação está em cima. O chute. Falta. Vai ser expulso. Está expulso o Rudiger. Quando o Loni faz uma defesaça, o Rudiger vai lá e faz uma falta, mano. Vamos embora. Messi na cobrança da falta. Capricha, garoto. Partiu. Messi para o chute. Golaço. Para ampliar o placar e complicar de vez a vida do Real Madrid, mano. A expulsão do Rudiger simplesmente foi inútil. E lá vem mais Londres. Com o Cristiano Ronaldo tentando a finalização no travessão. O Lunin não está de nada, cara. Vamos embora aí para o segundo tempo. Saiu o Toni Kroos para a entrada de Luka Modric. Passa aqui no Rodrigo. Olha o toque para o Rodri. Vai dando uma de atacante. É só fazer Rodri. E bateu para fora, cara. Ele entrou na área como se fosse um centroavante. Cristiano Ronaldo. Lá vem ele. Botou na frente. A marcação está em cima. Opa! Penalty! Penalidade máxima que favorece a equipe do Londres. Cristiano Ronaldo sofreu o pênalti. É ele que vai para a cobrança. Capricha, garoto. Partiu. Ah, ele perdeu, mano. Perdeu o pênalti Cristiano Ronaldo. Lá vem Messi. Tocando ali para o Cristiano Ronaldo. Limpou a marcação para o chute. E está lá para compensar o pênalti perdido. E o Odegaio ali que vai na cobrança. Olha, tem jogador livre ali. Olha o passe aqui no Rubem Dias. Botou na frente. Levantou para o Kim de cabeça. Nossa! Goleada! Massacre em cima do Real Madrid. 4 a 0. Pode botar na conta do Rudiger. Ali para o salaco com o mal. Opa! Falhou o Lunin. Falhou o Lunin. Olha o tapa de cobertura. Mandou para fora. É só tiro de meta aí que favorece a equipe do Real Madrid. Rodri. Tentou ali o passe no imóvel e vai terminar a partida. Caramba, a bola sempre volta nos pés do Real Madrid, mano. Show a Mane de novo. Olha o passe. Vai saindo. Não saiu. Martinelli. E o Juiz a fita. Fim de papo. Vitória. Goleada. 4 a 0 para cima do Real Madrid. Vamos ver quem vai ser eleito aqui. O homem da partida. Foi quem? Foi Cristiano Ronaldo aí com dois gols. Nossa, rapaziada. Aqui na janela de transferências apareceu logo um jogador que eu estava pretendendo contratar aqui para jogar ali na posição do Rodri também, né? Porque, como eu falei, eu queria um volante defensivo e um volante um pouco mais ofensivo ali. Que marque bem, mas que ataque bem também. Que, no caso, aqui seria o Valverde. Mas, nossa, cara. Eu estou sem grana, rapaziada. Eu estou falido depois que eu contratei o Rodri. O cara foi caro pra caramba. 2.600 moedas. E não temos grana aqui para estar fazendo a contratação do Federico Valverde, cara. Infelizmente, vamos ter que deixar passar ele aqui, pelo menos por enquanto. Vamos aí para a partida contra a equipe do Burning Mouth. Estamos atuando aí na 4-1-3-2. Vamos para o jogo. Eles estão aí na 4-2-3-1 com o Klaivert ali no meio-campo. O jogador ali de maior ao geral é o centroavante deles. Vamos embora para a partida. Olha o Grimaldo. Já recupera ali a bola. Vamos partir para o ataque. Cristiano Ronaldo vai botar na velocidade. O goleiro se adiantou. Olha o tapa de encobertura. Golaço. O cara está voando alto, mano. Cristiano Ronaldo marcando de novo. O forte dele é bola no chão. Vamos embora. Passe aqui na frente para o Messi. Daí está bom. Lá vem ele. Na velocidade. Olha o Messi. Pegou o goleiro. Ele ia dando um toque sutil de cavadinha, mano. O goleiro estava preparado. Depois do gol de cobertura do Cristiano Ronaldo, o goleiro ficou atento, né? Vamos embora. Messi aqui na cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento ali na cabeça do Van Dijk. Rodrigo recupera a bola. Toca ali na frente com o Cristiano Ronaldo. Vai tentar a finalização de longe. Quase, quase que ele faz mais um gol, cara. Cristiano Ronaldo está inspirado. Olha o Kim ali de cabeça. É no Messi. Tocando para o Cristiano Ronaldo. Vai tentar mais uma finalização. Um golaço. Mais um golaço de Cristiano Ronaldo para a conta. Para ampliar o placar do jogo e praticamente sacramentar a vitória do Londres. Toque de cabeça ali no Rafael Leão. E ganhou. Ah, puta que pariu. O goleiro já solta a bola ali. Soltou mal, hein? Nossa, quase, mano. Boa. Pegou a bola ali. E o juiz apita. Não deixou nem eu atacar, cara. Pô, nem para fazer o último ataque do jogo ali o juiz não deixou. Mas tá bom. Fim de papo. 2x0. Essa partida aqui a gente foi mal, hein? Na verdade a gente estava bom. Mas quando substituiu ali o Messi e o Cristiano Ronaldo, praticamente não atacamos, né? Então, é isso. Com os resultados de hoje aqui na UEFA Champions League, somos o primeiro colocado aqui com 3 pontos. E fomos o único time aqui que ganhamos aqui na primeira rodada, né? Já que o AZ Alckmar e o Spirit empataram em 1x1. Na divisão lendária, continuamos aqui na primeira colocação com 100% de aproveitamento. 11 gols marcados, 1 sofrido, 10 de saldo. E também com 100% de aproveitamento temos aqui a equipe do Sevilla. Só que no caso tem apenas 6 gols de saldo. Na artilharia da competição, nós temos aqui Cristiano Ronaldo marcando aí 4 gols aqui na competição. E Lionel Messi é o vice-artilheiro com 3 gols. Na janela de transferências, dessa vez não temos ninguém aqui interessante pra estar contratando. De zagueiro, a gente já tá ali com 4 zagueiros muito bons, né, rapaziada? Daqui ali o Ronald Araújo, o Van Dijk, o Kim e também o Rubem Dias. Então não precisamos mais de zagueiro. O que precisamos agora no time aqui é um centroavante nato, rapaziada. Porque aqui a gente tá com o Messi que é um segundo atacante. O Cristiano Ronaldo centroavante aqui nesse DLS, né, rapaziada? Mas a gente sabe que a posição principal ali do Cristiano Ronaldo no seu auge foi ponta. A gente provisa aqui o Rafael Leão de ponta. E de centroavante nato nós temos aqui o Imobile, né? Mas eu quero mais um centroavante nato. Quem sabe aí um Haaland da vida, né, rapaziada? Um Lewandowski, um Harry Kane. Calma, calma que o Kane não vai zicar a equipe do Londres. O Londres vai trazer títulos na carreira do Kane se ele vir pra cá. Mas enfim, rapaziada, comenta aqui embaixo qual centroavante vocês mais gostariam que eu contratasse aqui no modo carreira. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.